Eu estou dizendo aqui da mudança da capa da veja. A capa da veja desta semana, ela troca a Vasa Jato pelo pavão misterioso. Percebe? Ela sai dos documentos da Vasa Jato para os documentos do pavão misterioso. Isso pode ter relação com a delação do Palocci? Isso pode ter relação com a pressão nos bancos que o Moro está fazendo via internacional, via investigação, via Polícia Federal? Pode, porque a veja está na mão de banqueiros. Eu disse isso aqui no início do programa, antes de ler esta conexão do Nascido. De alguma maneira, se a veja fez isso, se a veja está tomando esse caminho, o problema não é a veja. O problema é o que pode estar colocado dentro desta perspectiva, dentro desta perspectiva do regime, do endurecimento do regime Bolsonaro, que este blogueiro aqui vem alertando desde antes do Bolsonaro ganhar. Diria que eu disse que a gente tinha seis meses humano, talvez, de um regime mais suave, menos porrada, e que depois eles iam tentar endurecer. Há algum tempo eu já venho dizendo que essa facada me traz dúvidas, que eu não tinha antes. Eu fui um dos primeiros a refutar, inclusive, com a minha amiga Maria Afro, eu falei, Maria Afro, para de entrar nessas viagens. Não para com isso. A Maria Afro, desde o começo, achava que a facada era fake. Vamos fazer justiça aqui. E eu sempre, por um tempo, falava isso é impossível. E hoje eu já não sei se isso é tão impossível. Esse personagem, Aladino Félix, que morre aos 68 anos, numa operação de hernia, ele é muito parecido com, de um lado, com o Olavo de Carvalho, do outro, com o Adélio Bispo, porque parece ser um cara frágil. O Olavo está lá fora, mais esperto. Então, o que pode estar se consolidando? Pode estar se consolidando dentro do bolsonarismo, e por isso que eu indico o filho, o Dudão, e por isso que eu defendo o Dudão para embaixador, defendo o Dudinha, o Duzezinho, o filho lá, que é o idiota, segundo o Dudão, que é o último dos moicanos. Ah, não, agora ele tem uma menininha. Tem o embaixador Mirim. Esse embaixador Mirim é o idiota, segundo o Dudão, naquela conversa. É, porque você vai me comparar com esse imbecil, com esse idiota do teu filho. Você está louco, quero namoradinho do assassino do Rony Lessa, da Marielle, que é só gente buena. Vizinho no mesmo condomínio, que tem 170 fuzis, né? Tutti gente buena. Pode ter sim. A banca pode ter sido chantageada pelo Moro, e a Veja pode ter pulado fora da coisa da Vaza Jato. Essa é uma coisa. Dois, pode ter uma parte do governo Bolsonaro, sim, articulando ações de rua para desestabilizar a democracia brasileira e permitir um novo AI-5. Estamos próximos do 45K. Estamos com 44, 800 e pouco. 45K, gente, urgente, urgente. Ou seja, precisamos chegar nos 45K. Beijos!